Bom, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar pra vocês dessa Smart TV que ela é muito top inclusive tô deixando o link de referência aqui na descrição pra quem quiser é um valor de Smart TV bem acessível da Samsung, mas muito legal um ponto que eu gosto muito nela é que ela é bem bonita por ter essa faixa de preço é uma TV bem fina também e com uma qualidade de imagem assim que é incrível um dos pontos mais legais que eu vejo na Samsung é a qualidade de tela a Samsung hoje é uma das referências mundiais porque ela é uma fabricante de tela então em nível de cor, de contraste, de beleza, assim é incrível galera simplesmente sensacional, até por isso eu tô trazendo esse vídeo aqui no canal pra que vocês possam conhecer um pouquinho mais porque essa Smart TV LED de 32 polegadas da Samsung um modelo 32T4300, ela é HD, ela já tem Wi-Fi também uma coisa que eu achei super bacana é que ela vem com duas HDMI então se você tiver um videogame, por exemplo, e tiver uma TV a cabo você não precisa ficar desconectando o videogame pra conectar a TV a cabo e vice-versa você pode deixar o videogame conectado e depois conectar a TV a cabo então eu achei muito bacana isso, é um detalhe, mas que eu vejo que pra algumas pessoas principalmente pra quem gosta de jogar, é um ponto importantíssimo outra coisa também é que ela tem uma entrada USB então acho isso muito bacana também, porque se você tiver algum sistema de som que precisa de energia via cabo USB, você pode conectar nela também, tá bom? e assim galera, muito legal, é um preço muito bom até tô deixando o link aí de referência aqui na descrição pra quem quiser acessar acho que hoje é uma das melhores Smart TVs que você pode adquirir nessa faixa de preço lembrando que é uma TV inteligente, então tem conexão à internet você consegue se conectar aí, então é muito legal mesmo galera dá pra ver Netflix, se você for assinante Amazon Prime Video você consegue acessar aí o Amazon Prime pra estar assistindo o vídeo então dá pra fazer muitas coisas, até ligar um notebook nela se você quiser utilizar uma segunda tela, vai fazer alguma apresentação quer passar algumas fotografias em família, ver alguma coisa aí no computador dá pra utilizar pra você ver as imagens também como um segundo monitor pra ocasiões especiais, eu acho ela muito legal, assim, muito bonita por isso que eu vim trazer aqui pra vocês uma outra coisa que eu gosto bastante é que ela tem esses pezinhos aqui dos dois lados, né? isso dá uma sustentação muito boa eu vejo muitas pessoas que compram aquelas Smart TVs com aquele pé central e a TV começa a bambear depois que fica velha e às vezes a pessoa é desastrada, ou às vezes tem criança em casa então você precisa ter uma estrutura que fique realmente firme, né? principalmente pra quem quer deixar em cima de rack e tudo mais agora pra quem vai colocar na parede super tranquilo não tem problema nenhum, ela tem suporte atrás pra você colocar na parede muito legal mesmo, é uma Smart TV pensada, assim cara, pra quem não quer gastar muito e quer ter um modelo de excelentíssima qualidade não é à toa que ela tá fazendo tanto sucesso e recebendo tantas opiniões positivas, assim porque é um modelo bem fantástico, galera eu vejo que encaixa muito bem com o perfil que nós temos aqui no Brasil da galera que gosta de TV, mas às vezes não quer investir muito quer pegar um modelo bacana, mas sem precisar investir muito, né? então eu acho simplesmente sensacional por isso que eu trouxe esse modelo aqui gostaria também que quem já possui esse modelo, se você adquirir a sua dá uma conferida aí na descrição eu sempre deixo separados os links dos lugares mais baratinhos que eu consigo encontrar pra vocês aqui na descrição então é só dar uma conferida aí se você já tiver esse modelo, se você adquiriu o seu lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você tá achando sobre ela isso vai ser muito legal bom, é isso, se inscreva, deixa o like compartilha no grupo do WhatsApp da família manda pra um amigo aí de referência quem tiver dúvidas, me deixa aqui nos comentários em breve eu volto aqui e conto pra vocês, pessoal muito obrigado e até a próxima tchau, tchau